E parece que é só falar em feriado que as estatísticas disparam. O número negativo foi registrado também na região da Zona da Mata, na MG 111, entre Manhuaçu e a cidade de Simonésia. Um jovem morreu ao bater a motocicleta de frente em um carro. Eu converso ao vivo sobre esse assunto com o repórter Miguel Brás, que tem outros detalhes. Miguel, boa noite pra você. Ei, Saulo, boa noite pra você. Boa noite a todos que estão conosco por esta edição, véspera de feriado 12 de outubro. Olha só, este acidente foi na MG 111, perto de uma usina. E o pior, o condutor que morreu é um adolescente de 17 anos, logicamente sem habilitação, e foi identificado como Felipe Gabriel Buenus Faustino. Como eu já disse, tinha 17 anos. Os ocupantes que estavam no veículo envolvido no acidente, contaram para a polícia militar rodoviária que seguiam sentido Manhuaçu. Quando eles se aproximaram de uma curva, depararam com o condutor da motocicleta que perdeu o controle do veículo e acabou chiando na rodovia. Com isso, o condutor do carro tentou desviar para o acostamento, mas a moto acabou atingindo o veículo. Como a gente vê aí nas imagens, uma das rodas do carro se soltou e a frente do veículo ficou bastante danificada. Já a motocicleta parou em uma cerca. Inclusive, o SAMU até chegou a ser acionado, porém, não havia mais nada o que fazer. O corpo de Felipe Gabriel foi encaminhado para o Instituto Médico Legal na cidade de Manhuaçu. E, claro, as circunstâncias que causaram este acidente serão apuradas pelas autoridades policiais. A polícia militar rodoviária esteve no local, controlando o trânsito e, claro, fazendo outros trabalhos de competência. Saulo Bernardo.